Música 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que vem com a fã, um estrelês que se amou, pão os saibam, um estrelês que se amou, Mas você é assim a avgânia Amexete o trelo que o trelaça na zidá Amexete o trelo que o trelaça na zidá Amexete o trelo que o trelaça na zidá Amexete o trelo que o trelaça na zidá